Olá, estamos terminando a primeira semana de maio, entre o dia do trabalhador e o dia das mães, em 2020, onde o Brasil e o mundo vivem uma epidemia, uma pandemia inigualável. E eu queria dedicar esse vídeo exatamente a uma trabalhadora de muitos anos da área de saúde, exatamente de doenças respiratórias, a minha mãe, Dona Zeny, uma mãe dedicada de três filhos, para quem eu também dedico esta canção. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor, sem ter você, sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos desta canção iam valer. E o perfume de todas as rosas é igual a doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia de que um dia se revelou, Dona Zeny, se revelou, Dona Zeny. Para a senhora, Dona Zeny, e que as outras trabalhadoras da área de saúde também se sentam onejadas, assim como as mães do Brasil. Um abraço a todos, um abraço a vocês.